Já acionando o nosso Eduardo Barão para voltar a falar sobre o terremoto, seguir nesse assunto, até porque, né, Barão, autoridades de várias partes anunciaram ajuda à Turquia, à Síria, e não é diferente aí nos Estados Unidos. Boa tarde para você. Boa tarde para você, para todo mundo no Brasil, exatamente. A Casa Branca, em Washington, afirmou em nota que está pronta para providenciar toda e qualquer assistência necessária à Turquia e à Síria após esse terremoto. Em nota divulgada, o conselheiro de segurança nacional americano, Jake Sullivan, afirmou que os Estados Unidos estão profundamente preocupados pelas notícias do terremoto na Turquia e na Síria. Também a mesma palavra foi dita pelo presidente Joe Biden. O presidente americano disse que está muito triste e profundamente chateado com o que aconteceu, a perda de vidas, a devastação pelo terremoto. Ordenou a equipe que continue monitorando de perto a situação em coordenação com a Turquia e forneça toda a assistência necessária e dizendo que as equipes estão mobilizadas para seguir até o local, inclusive, se for necessário, com o envio de mantimentos, máquinas, para aquela região. Os Estados Unidos têm na sua história esse tipo de expertise, não só com a realização de trabalhos aqui internamente, mas também em outros países, como, por exemplo, no México. e nas próximas horas essas equipes devem ser enviadas para lá também, viu, Roberta? É isso, Barão. Vamos seguir acompanhando de perto. Obrigada pelas suas informações e um bom trabalho para você aí nos Estados Unidos. Até mais, Barão. Para vocês também. Até mais. Valeu. Tchau.